E aí mano F2Z, já dá um papo, essa aqui tá braba, explode, explode E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma bala, 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 toma bala Toma, toma. Toma, 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 toma. E aí, tigetinho. Chorando a porra de pareU tal, moleque. Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala não amarela, é só tu abrir as pernas e toma Toma, 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 toma Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala